Música Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Londrina, no Paraná, um debate sobre as reformas da Previdência e Trabalhista, debate este promovido por um jornal local. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, agora sim, formalmente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Sou Edson Ferreira, serei seu mestre de cerimônias esta tarde. E nós, em nome do Grupo Folha, com muita alegria recebemos aqui o Grupo Folha de Comunicação. Tenho o prazer de recebê-los nesta tarde para apresentar o Fórum Reformas do Governo, Previdência Social e Trabalhista. E para abrirmos oficialmente este evento, chamamos para a sua palavra o excelentíssimo senhor Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho. Ministro, por gentileza. Quero cumprimentá-los nesta tarde e manifestar aqui o nosso reconhecimento e cumprimentar a iniciativa do Grupo Folha, no sentido de realizar este evento para que possamos realizar aqui um debate, que é importantíssimo porque os assuntos que serão aqui manifestos dizem respeito à vida de cada brasileiro e, principalmente, trata a respeito do futuro do futuro da nossa nação. As reformas são importantes ocorrerem e, principalmente, quando essas reformas ocorrem inspiradas em responsabilidade, observando dispositivos constitucionais e oferecendo o conjunto da sociedade oportunidade de discussão e sendo debatida de uma forma democrática pelas Casas Legislativas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, porque ali está a representação do conjunto da sociedade. Eu preciso aqui fazer o devido registro da coragem do presidente Michel Temer, quando assume iniciativas que, num primeiro momento, parecem serem impopulares, principalmente quando você toma iniciativas sem o foco na próxima eleição, mas, sim, comprometido com a próxima geração e com a sustentabilidade do nosso país. Primeira medida do presidente Michel Temer foi quando ele encaminhou ao Congresso Nacional a proposta da PEC do Teto, onde impõe, através de um dispositivo constitucional, responsabilidade gerencial para os agentes públicos. Porque não existe esse negócio de dinheiro público e dinheiro privado. Dinheiro é dinheiro. A única fonte dos recursos que são aplicados, quer seja pela iniciativa privada ou pelo poder público, só tem uma origem do próprio conjunto da sociedade como resultado da produção e das suas riquezas. E esse dinheiro, ele precisa ter responsabilidade na organização dos investimentos, quer sejam investimentos públicos, quer sejam investimentos privados. E com a PEC do Teto, o governo, através de um dispositivo constitucional, impõe ao gestor público a devida responsabilidade gerencial para que se faça um planejamento com responsabilidade. Se nós tivéssemos efetivo um dispositivo como este há tempos, nós não teríamos no Brasil tantas obras inacabadas que se iniciaram ainda na década de 50. Nós podemos ver nesse Brasil imenso, nesse Brasil extraordinário, obras que tiveram custo de investimento na elaboração dos projetos para o licenciamento, que tiveram custo na execução das primeiras fases e, no entanto, se passaram décadas e essas obras ainda não foram concluídas. Então, a definição de um investimento público para a realização de uma obra ou implementação de um determinado programa de governo, ele não pode ser resultado de uma mera inspiração, mas precisa ser resultado de um estudo com base em dados técnicos com estatísticas possíveis e exequíveis de acontecerem. Então, a iniciativa do senhor presidente, quando encaminhou e o Congresso entendeu que esta era uma vontade do conjunto da sociedade, aprovou e eu tenho a plena certeza que os resultados para o Brasil do futuro serão resultados satisfatórios. Duas outras medidas de coragem do senhor presidente da República foi o encaminhamento da proposta da reforma da previdência social, onde nós precisamos envolver o conjunto da sociedade para que possamos ter uma previdência social com equidade e sustentabilidade. Nós não podemos ter uma previdência social que esteja sob constantes riscos de ter um fracasso financeiro no conjunto para dar a garantia àquele aposentado e para o recebimento das suas aposentadorias. Então, essa é uma medida, é uma proposta que está sendo debatida, está sendo recebendo a devida atenção, tanto por parte do Congresso Nacional, mas também por todo o conjunto da sociedade, porque a previdência social não pode ser de responsabilidade só do governo, ela tem que ser de responsabilidade também do conjunto da sociedade. E, por terceiro, a modernização da legislação trabalhista. Eu, pessoalmente, desde junho do ano passado, viajei pelo Brasil conversando com trabalhadores e empregadores. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Por quê? O discurso do final do século XIX e do início do século XX, o discurso do final do século XIX e do início do século XX, não resolve os problemas do Brasil do século XXI. Não resolve os problemas do Brasil do século XXI. Dos 38 milhões e 600 mil empregos gerados no Brasil hoje, 85% são gerados por micro e pequenas empresas. E, desses 85% de empregos gerados por micro e pequenas empresas, muitos trabalhadores, empreendedores, microempresários, pagam aluguel. Os filhos deles estudam em escola pública. E, muitas vezes, o faturamento bruto mensal de uma microempresa é menor do que o salário fixo mensal de quem o chama de burguês. Então, alguns conceitos de visão por motivações ideológicas, econômicas ou religiosas, não podem ser em parâmetros para nós trazermos a realidade e as claras de um tema tão relevante nas relações de trabalho como existe hoje no nosso país. Nós temos 14 milhões de brasileiros que estão desesperados atrás de um lugar para trabalhar. muitos desses brasileiros, ontem à noite, o filho foi dormir com fome, a criança, na inocência, sem saber por que o pai não tem dinheiro para prover as necessidades básicas da família. Muitas dessas crianças, hoje, acordaram de manhã e não tinham café na mesa. Foram fazer a refeição lá na escola, somente lá na escola. Hoje é sexta-feira. Como será o final de semana dessas famílias? Nós precisamos ter coragem para fazer o debate de mérito político, para trazermos a realidade, essa condição do nosso país. Um país, a quinta maior extensão territorial do mundo. Temos estabilidade no solo e estabilidade no clima. Um país que tudo se produz. Temos riquezas naturais extraordinárias. Não é possível tanta riqueza e nós termos que conviver diariamente com a realidade de tanta pobreza. Não há justiça social melhor do que o emprego. Nós precisamos criar um ambiente para que dê o trabalhador, empreendedor, coragem e segurança para que ele contrate. Contrate mais, continue contratando. O Brasil tem capacidade de gerar milhões de empregos, mas isso não é possível com um cenário que possibilite uma média de 3 milhões de ações judiciais por ano. A quem interessa um ambiente como esse? Quem leva vantagem num ambiente como esse? Será que é o trabalhador que está desempregado? O trabalhador que está ansioso por um endereço para trabalhar? O trabalhador não quer favor do governo. O trabalhador quer oportunidade. E a modernização da legislação trabalhista cria esse ambiente. Consolida direitos, dá segurança jurídica para gerar empregos. O debate é importantíssimo para que a proposta seja aprimorada. A motivação contra a proposta pode ser de mérito político, ideológico, o qual precisa ser respeitado porque nós vivemos numa democracia. Mas indicar um dispositivo que comprometa qualquer direito do trabalhador que esteja especificado no artigo 7º da Constituição poderá ser meramente resultado de uma interpretação equivocada daquilo que está registrado na legislação. Portanto, quero fazer essa manifestação. Quero agradecer ao deputado Alex, nosso líder do PTB, extraordinário deputado, deputado que tem feito um trabalho com brilhantismo na Câmara dos Deputados. E tenho o nosso respeito, a nossa consideração. Agradecer ao prefeito Marcelo pela acolhida, aos meus colegas que estão aqui, que representam a Previdência Social, Ministério do Planejamento, Casa Civil, o conjunto do governo, todos os meus colegas que darão continuidade nesse debate. Eu vou pedir a compreensão dos senhores. Eu tenho um compromisso há seis horas na cidade de Não-Metoque, lá no Rio Grande do Sul, que é para tratar desse mesmo tema. E amanhã, pela manhã, tem ainda uma audiência pública. Nós dialogamos, temos disposição, visitamos, conversamos com o trabalhador e empregador. É essa a orientação do presidente Michel Temer, no sentido de que tenhamos a disposição para ouvi-los, acolher sugestão. E é isso que nós continuaremos fazendo, continuaremos fazendo, até que a proposta seja aprovada. Registro aqui o trabalho notado e reconhecido do Paulinho, superintendente regional do trabalho aqui do Estado do Paraná, os servidores do Ministério do Trabalho aqui do Ministério do Estado do Paraná, os quais têm o nosso respeito e o reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido. Obrigado. Foi um privilégio poder fazer esta fala inicial aqui com todos os senhores. Obrigado. Muito obrigado ao nosso Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que oficialmente, então, abre esse nosso evento. E eu gostaria de chamar para suas considerações iniciais também, superintendente do Grupo Folha, o senhor José Nicolás Merria. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este fórum, onde discutiremos as propostas das reformas da Previdência e Trabalhista. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela Multitev, Canal 20, da NET Londrina, pela TV Nacional do Brasil, a NBR, assim como via streaming nos portais Bondi, Folha e nos sites de mais de 20 jornais que formam a Associação de Diários do Interior do Paraná, ADI. Assim também está sendo transmitida na página do Facebook da Folha de Londrina, sendo assim uma abrangência de 100% de audiência no Estado do Paraná. Agradeço a presença do ministro do Trabalho, o excelentíssimo senhor Ronaldo Nogueira, que me antecedeu na abertura deste evento e que, devido por compromissos, como ele já falou, não vai conseguir acompanhar-nos até o final do debate. Mas foi gravada a entrevista com suas colocações e será transmitido posteriormente ao final destes debates. Saúdo de maneira especial a nossos panelistas convidados, o secretário da Previdência, senhor Marcelo Caetano, o juiz do Tribunal de Trabalho, o doutor Carlos Melec, a chefe da Asesoria Especial da Casa Civil, senhora Marta Seiler, o assessor especial do Ministério do Planejamento, o doutor Arnaldo da Lima Jr., o economista e diretor do DICIE, doutor Clóvis Scherer, e o advogado trabalhista, doutor Alberto de Paula Machado. Cumprimento também ao prefeito de Londrina, Marcelo Bellinacci, e em seu nome, cumprimento demais prefeitos e autoridades municipais. Cumprimento o deputado federal, Alex Canciani, a quem agradeço a intervenção e a aponte que ele fez para ter a presença do ministro o dia de hoje. E em seu nome, cumprimento todas as demais autoridades que nos prestigiam com sua presença. Cumprimento também ao presidente da ADI Brasil, senhor Gedeias Belga, que também representa hoje a ADI Paraná. E em seu nome, cumprimento demais presidentes de entidades e associações aqui presentes. Gostaria também de agradecer o apoio institucional do Sindicato de Empresas, proprietárias de jornal e revistas do Paraná, Sindesjor, e o apoio de mídia da ADI Paraná, que, como falamos, está transmitindo ao vivo em todos os seus sites, assim como também veicularão nos seus jornais impressos e temos um caderno especial onde faremos o resumo deste fórum produzido pela equipe jornalística da Folha de Londrina. É com muita satisfação que o Grupo Folha de Comunicação e seus veículos Folha de Londrina, o Portal Bondi e Multitev, realiza hoje este fórum onde discutiremos estas importantes reformas. A Folha tem se preocupado sempre pelo desenvolvimento do Estado do Paraná e estamos cientes que estas reformas são fundamentais, são muito importantes para o futuro do Estado e do país. Precisamos discutir com clareza e transparência o que estas propostas trazem, a sua real necessidade, seus objetivos e seus impactos. Lamentavelmente, existe muita desinformação e até informações equivocadas sobre estas propostas, pelo que é importante poder esclarecer com objetividade o que são estes projetos e divulgar isto para a população em geral. No contexto econômico e político atual de nosso país, estes temas ganham ainda maior relevância, já que mesmo com a estabilidade atual, é necessário reduzir o déficit fiscal urgentemente, mas com o menor impacto possível para a sociedade, de maneira que consigamos retomar o rumo para um melhor futuro para todos. Com a realização deste fórum, o Grupo Folha de Comunicação reitera mais uma vez seu compromisso para com sua audiência e cumpre seu papel como um dos principais grupos de comunicação do Estado do Paraná de informar com imparcialidade e credibilidade, assim como fomentar a discussão de temas relevantes para a sociedade paranaense. Muito obrigado e um excelente evento para todos. Agradecemos as considerações do superintendente do Grupo Folha de Comunicação, José Nicolás Merria, e queremos também reforçar este agradecimento às autoridades que aqui estão conosco, prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, deputado federal Alex Canziani, obrigado à presença, deputado federal Reinaldo Stéfanes, também o vereador Jairo Tamura, presidente da CMTO aqui em Londrina, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, Moacir Esgarione, diretor regional da FIEP, Ari Sudã. Agradecemos também pela presença e novos registros nós faremos, evidentemente, ao longo do nosso fórum, que prevê para esta tarde uma riqueza neste debate, conforme já apresentado inicialmente. Meus amigos, minhas amigas, nós informamos que este evento é transmitido ao vivo pelo canal 20 da NET Multitv, pelo portal Bond, pela página do Facebook da Folha de Londrina e pela página do Facebook, agora na política, além de outros canais do governo federal, como o portal Brasil e Previdência Social e NBR também. Nesta ocasião, aproveitamos para saudar os colegas da imprensa que prestigiam o nosso encontro. Estas transmissões podem ser localizadas pela internet, através das hashtags Preve, Informa e Trabalhista. Este evento foi organizado pelo Grupo Folha, com o objetivo de informar e promover o debate em torno das principais reformas do governo federal. A reforma da Previdência propõe alterar as regras sobre a aposentadoria. Quando nós vamos poder nos aposentar e quanto iremos receber? São perguntas que todos têm feito. E estas propostas foram enviadas pelo governo federal à Câmara dos Deputados, no caso da Previdência, em dezembro do ano passado, e enfrentam um longo processo de debate e tramitação no Congresso. Alguns fatores sustentam o argumento sobre a necessidade de mudar as regras da aposentadoria. Segundo dados do IBGE, em 2015, 8% da população brasileira tinha mais de 65 anos. Estima-se que, em 2060, esse número saltará para 27%. Assim, o envelhecimento da população fará com que menos pessoas contribuam para um sistema com mais aposentados. No entanto, especialistas e forças sindicais acusam o projeto de ser um desmonte do Estado de proteção social e também afirmam que desconsidera as diferenças sociais e demográficas de um país bastante heterogêneo, como é o Brasil. Do mesmo modo, a reforma trabalhista tem críticos e tem adeptos. Para o governo federal, a CLT, criada em 1943 no governo de Getúlio Vargas, precisa ser modernizada. E acrescento, não apenas o governo, mas uma boa parte do empresariado também tem este entendimento e da sociedade de maneira geral. O argumento é que a CLT, como está, dificulta a geração de empregos se transformando em uma barreira para a recuperação econômica. Um dos principais pontos em questão é que os termos acertados entre funcionários e patrões vão se sobrepor à lei, ou seja, se sobrepor àquilo que está no papel. Os sindicatos, porém, são contra a proposta, afirmando que ela seria uma forma de precarização do trabalho e que a negociação entre patrões e funcionários em um momento de recessão facilitaria o estabelecimento de regras exploratórias. Aos que acompanham essa transmissão ao vivo, as perguntas podem ser feitas dentro dos canais de transmissão localizados pelas hashtags, conforme eu já disse. Temos aqui nossas equipes recebendo estes questionamentos e participações, hashtag PreveInforma e hashtag Trabalhista. E ao nosso público aqui presente, as perguntas podem ser feitas na ficha que nas pastas estão, e aí a nossa equipe vai recolher as perguntas e trazer também para os nossos participantes. Então, fiquem à vontade, todos aí têm em seus lugares este material. Este fórum será dividido em duas etapas. Duas etapas. Na primeira etapa, nós trataremos sobre a reforma da Previdência Social. Na segunda etapa, então, a reforma trabalhista. Na primeira etapa da reforma da Previdência, aí nós teremos dois blocos. No primeiro bloco, a sustentabilidade da Previdência. E aí, um segundo bloco sobre o impacto desta reforma. Cada bloco, 30 minutos para o debate. Então, nós convidamos aqui para vir ao palco os participantes desta primeira etapa. Excelentíssimo senhor Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. Nossa saudação. Muito obrigado. Marcelo, economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e membro do Conselho Editorial do Journal of Social Policy e publicado pela Cambridge University Press, prestou assessoria para as simulações dos impactos fiscais das reformas da Seguridade Social no Brasil, Equador e Cabo Verde. Foi coordenador de Previdência do IPEA até 2016, quando assumiu a função de secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. Agradecemos a presença. Queremos convidar também o senhor Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, assessor especial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Arnaldo é graduado em Comércio Exterior e em Ciências Econômicas e especialista em Ciências Sociais Aplicadas, gestão pública com ênfase em gestão governamental. Queremos convidar também o senhor Clóvis Scherer, economista do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Clóvis é coordenador adjunto do DIEESE, economista pela Universidade de Santa Catarina, mestre em estudos do desenvolvimento pelo Instituto Internacional de Estudos Sociais, Raia na Holanda. E para mediar esse nosso debate, conforme eu falei, nesta primeira etapa, convidamos o jornalista Diego Prazeres, jornalista editor da Folha de Londrina. Diego, por favor. Diego Prazeres se formou em jornalismo na PUC de Curitiba em 1999 e, antes de chegar à Folha, em 2014, passou pela Gazeta do Povo e Jornal de Londrina. Diego Prazeres também é produtor e apresentador do jornal Alvorada, da Rádio Alvorada, aqui de Londrina. Então, Diego, para abrir este nosso primeiro bloco do debate, está com a palavra nosso mediador Diego Prazeres e eu reforço a participação, tanto aqui da nossa Assembleia, de todos vocês, fiquem à vontade, através da nossa produção e também pelas hashtags já anunciadas na internet. Diego, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença dos convidados, de quem está aqui também na plateia, o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook da Folha, pelas redes sociais, também pela NBR. Boa tarde. Então, o objetivo aqui é debater, como já foi dito, a reforma da Previdência e também a reforma da trabalhista e discutir os pontos positivos, o porquê que isso está sendo proposto pelo governo federal e também fazer alguns contrapontos, até que ponto essas reformas realmente vão mudar as coisas para o bem da população, que, afinal de contas, são esses os objetivos principais. Eu começo perguntando para o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. Secretário, então já até foi falado, a questão do governo sustenta a questão do rombo da Previdência em quase 150 bilhões de reais e também quem se opõe à reforma afirma que não, que a Previdência é sustentável. Por que a reforma? Primeiro ponto. Bem, antes de tudo, boa tarde a todos e muitíssimo obrigado aqui pelo convite e pela participação nesse evento. Por que a reforma é necessária? A reforma é necessária para o bem do país. A reforma da Previdência não é uma questão de um governo em particular. A reforma da Previdência é uma questão de país, uma questão de Estado, não é uma questão de governo. E por que a reforma da Previdência é uma questão de país? O Brasil tem dois pontos que fazem com que a reforma da Previdência seja uma questão de país. Primeiro ponto. A gente passa já há algum tempo por um processo de envelhecimento populacional bastante acentuado. A gente hoje tem na faixa de 11, 12 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa, só que vai envelhecendo, 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 de modo que lá, daqui a algumas décadas, esses 11, 12 idosos vão passar lá para a virada dos anos 50 para os anos 60 para 44 idosos, para cada 100 pessoas em idade ativa. Ou seja, a população envelhece num ritmo muito rápido. E, naturalmente, que isso tem consequências sobre a Previdência. Por quê? A gente vai ter cada vez mais pessoas por receber os benefícios, comparativamente àquelas pessoas que vão recolher as contribuições. Então, a necessidade da reforma da Previdência, por conta desse processo estrutural da economia brasileira, de envelhecimento populacional, é necessária para garantir a própria Previdência. A gente precisa fazer reformas na Previdência justamente para poder garantir o pagamento de aposentadorias e pensões e não chegar a situações como ocorreram, por exemplo, em Portugal e na Grécia, em que houve a necessidade de, na reforma, já reduzir o valor do benefício que as pessoas já recebem. Então, se faz necessária a reforma por conta disso. E o período de transição que se estabelece nessa reforma é um período de transição de 20 anos. As regras que são propostas, elas só vão estar plenamente em vigência na virada dos anos 30 para os anos 40, uma transição de 20 anos proposta nessa reforma. Outra questão que se coloca, tudo bem, existe então essa parte demográfica que faz com que a reforma da Previdência seja necessária, mas não é só a questão demográfica, é também o ponto de partida, o ponto que nós estamos hoje. A gente tem um gasto previdenciário, independentemente da questão de déficit ou não, só no RGPS, ou seja, só os benefícios do INSS, o benefício de aposentadoria, pensão, outros benefícios existem, que são pagos para os trabalhadores do setor privado, eles já consomem hoje 8% do PIB. Se a gente for pegar servidor público, já é um outro tanto de valor que se consome. Então, já tem um gasto previdenciário bastante elevado e a tendência desse gasto, por conta do próprio processo de envelhecimento populacional, é uma tendência de crescimento. Então, há sim uma necessidade de reforma previdenciária justamente para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões no futuro. Bom, eu também passo a palavra aqui para o Arnaldo, até pegando esse gancho que o secretário falou da questão dos servidores, muito se fala também que a máquina é inchada, Arnaldo, inclusive o governo gasta muito com seus próprios servidores. Como fazer com que essa reforma, da forma como vocês estão propondo, contemple os benefícios dos servidores sem também provocar cada vez mais esse deste que o governo sustenta que precisa ser corrigido? Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É sempre ótimo ter uma oportunidade de discutir o futuro e o presente do país. Um ponto principal sobre a reforma da Previdência é que há uma convergência de regras entre o setor público e o setor privado. O que eu digo sempre é que não é justo que um trabalhador, um pedreiro, possa se aposentar aos 65 anos e eu, que sou servidor público, que tenho estabilidade no emprego, me aposentar mais cedo. Então, acima de tudo, é uma reforma que é isonômica, que ela retira privilégios. Sobre ser inchado ou não, o Estado ser inchado, de fato, vários serviços públicos são intensivos em mão de obra, assistência, saúde, educação especialmente. Isso acaba se concentrando mais até nos estados e municípios do que na própria União. Então, a despesa em percentual do PIB com funcionários públicos tem se mantido em 4%, levando em conta os ativos e os inativos. Mas, quando você olha o benefício previdenciário dos servidores públicos, ele é bem maior do que do setor privado. Então, geralmente, até 2003, tinha uma regra de paridade, integralidade. O que significa isso? Que o servidor se aposentava com o último salário, enquanto no setor privado é uma média de 80%. E também o que o trabalhador na atividade recebia de aumento, o servidor público aposentado também recebia este aumento. Isso mudou a partir de 2013 para o setor público federal e a reforma também acaba propiciando isso para estados e municípios. Ou seja, a gente quer cada vez mais tratar os iguais de forma igual e permitir que os desiguais sejam tratados na forma da sua desigualdade, especialmente os trabalhadores rurais, os pensionistas e os beneficiários de prestação continuada. Por isso que grande parte do substitutivo, inclusive, ele mantém o vínculo em relação ao salário mínimo. Então, é uma reforma que realmente acaba batendo no topo da pirâmide, batendo nos servidores públicos como eu, o que a gente acha que é super justo. Clóvis, eu queria que você comentasse primeiro, então, o argumento principal do governo em relação a esse deste da Previdência e a necessidade da reforma para reduzi-lo. Bom, Diego, primeiramente, saudar a todos, uma boa tarde a todos vocês. Espero que eu possa aqui ajudar no debate, enriquecendo com algumas reflexões e informações, também cumprimentar o Marcelo e o Arnaldo. A gente tem debatido essa questão da Previdência muito, em vários fóruns. E é sempre bom, é muito importante que isso esteja ocorrendo. Eu quero agradecer o convite ao Diez para estar presente aqui nesse debate, porque, como foi dito já, até pelo próprio ministro, a questão da Previdência é crucial para o nosso futuro. Então, uma reforma como essa, que está sendo proposta, ou qualquer reforma da Previdência, ela precisaria ser antecedida por um elevado grau de consenso na sociedade e de aceitação das propostas que estão sendo feitas, porque as repercussões de longo prazo vão ser muito profundas. A gente tem que ser muito cauteloso e não ter muita pressa em aprovar qualquer reforma da Previdência, sob qualquer argumento, mesmo este que o governo tem brandido, do possível colapso do sistema previdenciário no longo prazo, porque qualquer erro que a gente faça agora vai nos custar muito caro, não só do ponto de vista fiscal, que eu acho que é até mais relativo, mas principalmente do ponto de vista social. Com relação ao diagnóstico da situação fiscal da Previdência, se vocês olham as contas de contribuição de empregadores e empregados e as despesas com benefício do regime geral da Previdência, que atende a maioria da população, elas vinham muito bem comportadas até 2014. Quando a crise econômica se abate sobre o Brasil, e ela é aprofundada por uma política econômica que começou a ser adotada pelo ministro Levi em 2015, a economia entra numa recessão e isso faz a receita previdenciária em dois anos perder 10% do seu valor real. Então, o que nós tivemos, e nós estamos atravessando uma crise financeira da Previdência, mas de cunho conjuntural. Então, a primeira tarefa que nós teríamos que pensar é justamente fazer a economia voltar a crescer, para que as receitas previdenciárias se recuperassem e parte desse rombo que está sendo dito aí fosse compensado. Além disso, vocês sabem que a Previdência faz parte da Seguridade Social, que na Constituição brasileira é financiada não apenas pela contribuição do trabalhador e do empregador. Existe também a COFINS e a Contribuição sobre o Lucro Líquido, que ajudariam a cobrir as deficiências de contribuição de trabalhadores e empresários. Quando se fala de déficit, na verdade, o nome correto não é déficit, é necessidade de financiamento. Necessidade de financiamento nada mais é que aquela parte do financiamento da Previdência que é custeada pelo próprio Estado, tirando recursos, usando os recursos da COFINS, da CSLL, para justamente complementar a parte que eu, como assalariado, aporto e a parte que o empregador aporta no sistema. E isso costuma-se falar em déficit, mas, na verdade, em todos os países, o Estado entra para complementar as finanças da Previdência. Só que no Brasil, já desde o Fernando Henrique Cardoso, uma parte desses recursos são canalizados para outras finalidades, principalmente para pagar uma conta muito salgada de juros da dívida pública, que beneficia os credores, os grandes banqueiros, a classe mais rica da população. E isso é 30% da arrecadação. Então, óbvio que, se você tira essa parte dos recursos, sobra menos para a Seguridade Social. E, além do mais, também, ao longo dos anos, tem sido dada uma série de desonerações fiscais que também acabam reduzindo a receita do sistema de proteção social no Brasil. Então, o quadro que nós temos hoje de financiamento é, basicamente, uma conjunção da crise conjuntural com a questão da DRU e das desonerações. Agora, do ponto de vista de longo prazo, existe a questão demográfica, como foi colocada pelo Marcelo. Mas a demografia afeta a Previdência através, basicamente, do emprego e da capacidade das pessoas de estarem empregadas. Então, é fundamental, não apenas a gente pensar no envelhecimento da população, mas, sim, se elas terão emprego em condições de fazer contribuição previdenciária. Isso que faz com que o sistema seja sustentável no longo prazo. E essas questões até vão ser discutidas aqui com a reforma trabalhista, se nós estamos caminhando no sentido de ter um mercado de trabalho que acolha pessoas, por exemplo, com a minha idade. Porque o problema que nós vamos ter é se as empresas vão empregar pessoas que estão com os cabelos ficando brancos no futuro. Hoje, nós temos um problema nessa área e nós precisamos mudar isso. Então, nós temos um gasto previdenciário que é crescente, certo? Mas, basicamente, nós precisamos é ter uma economia que gere emprego e que sustente um nível de gasto com aposentadoria e pensão no futuro, através da geração de empregos para toda essa população, que ainda está em uma fase, digamos assim, positiva. Então, nós temos que aproveitar até um bom momento demográfico hoje e apostar numa via de geração de empregos de qualidade no futuro. Secretário, até hoje está tendo uma mobilização nacional, principalmente pela manhã. Aqui em Londrina também teve algumas centrais sindicais. E, conversando com alguns desses dirigentes, líderes sindicais, eles tocam nisso. Quando você pergunta qual é o principal problema, por que vocês são tão contrários à reforma da Previdência? E a primeira resposta que vem é a seguinte, não, porque essa questão do envelhecimento da população, mas ainda a maioria dos brasileiros acaba morrendo, uma expectativa de vida que não chega a 70 anos. E essas pessoas é que não vão conseguir se aposentar. A reforma contempla isso, ajusta isso? Bem, primeiramente, uma das belezas da democracia é poder ter essa convivência de opostos. Então, as pessoas terem a liberdade de se manifestar. Eu gosto muito de viver num país em que a gente possa apresentar nossas ideias e pessoas que se opõem às nossas ideias têm a total liberdade de manifestação. Muito melhor do que se fosse um em que as coisas fossem simplesmente impostas à população como um todo. Veja só, a população brasileira, grande parte da população brasileira, claro que não todos, mas grande parte da população brasileira, principalmente homens urbanos, já se aposentam numa idade de 65 anos. Então, a idade que se propõe nessa reforma, que é a idade que vai se estabelecer na regra permanente, que é uma que só vai vigorar lá no final dos anos 30, na virada dos anos 30 para os anos 40, que é a idade de 65 anos, é a idade que muitos trabalhadores urbanos brasileiros já se aposentam. Então, o Arnaldo, salvo engano na minha memória, citou um exemplo de um pedreiro, quer dizer, provavelmente muitos desses pedreiros já se aposentam hoje só aos 65 anos. Então, quer dizer, não tem muito essa questão, quer dizer, essa idade mínima de aposentadoria já existe para grande parte dos trabalhadores brasileiros e, principalmente, os trabalhadores brasileiros de renda mais baixa. Ela não existe a idade de 2,65 anos, hoje, muito para quem? Para gente como eu e como o Arnaldo, que é servidor público, que está numa faixa de renda mais alta, ou pessoas que não necessariamente estão num nível de renda mais alto, mas, enfim, gente que pessoas se aposentam por tempo de contribuição, onde ainda se vê, em que ainda se vê muitas aposentadorias isso na faixa de 55, 52 anos, que são idades de aposentadoria, de fato, baixas, quando a gente faz uma comparação para qualquer padrão internacional. Uma aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, ela existe em pouquíssimos países do mundo. Aqui em todo o continente americano, somente o Brasil e o Equador que adotam essa modalidade de aposentadoria, somente por tempo de contribuição. E, assim mesmo, quando a gente olha para o Equador, o tempo mínimo de contribuição que é exigido, tanto para homens quanto para mulheres, são de 40 anos. Então, há, sim, uma necessidade de ajustes e esses ajustes podem ser feitos com uma regra de transição em que a regra permanente só vai ser efetivamente observada daqui a 20 anos. Arnaldo. Bem, você acabou falando também de expectativa de vida ao nascer e expectativa de sobrevida. São dois conceitos demográficos distintos. Expectativa de vida ao nascer no Brasil hoje é por volta de 75 anos. Mas, quando você chega aos 65 anos, a sua expectativa de vida naquela idade é de 18,4 anos a mais. Então, muita gente fala que as pessoas vão morrer e não vão se aposentar. Isso não é verdade. Especialmente no Norte e no Nordeste, essa expectativa de vida ao nascer está, digamos, poluída pelo indicador que é muito ruim, que é a taxa de mortalidade infantil. Então, acima de tudo, a gente está fazendo uma reforma da Previdência para alocar melhor os nossos recursos. O que a gente disse? Que a gente está gastando muito com o passado e pouco com o futuro. Então, a gente gasta 54% de todas as nossas despesas com Previdência, 8% com saúde e 3% com educação. Então, a gente deve alocar mais recursos, por exemplo, para reduzir a nossa taxa de mortalidade infantil, especialmente nas regiões mais pobres, para que a gente possa, inclusive, ter um país cada vez mais igual. Então, a reforma da Previdência é fruto de três fatores bastante positivos. Incluímos mais pessoas por mais tempo e com um benefício maior. Então, nos últimos 14 anos, incluímos mais de 14 milhões de pessoas no nosso regime previdenciário. O valor do benefício subiu de R$ 220 para R$ 1.200. E a expectativa de sobrevida nessa idade aumentou quase cinco anos nesse mesmo período. Então, temos que ter orgulho do nosso déficit. Acho que isso significa que a gente incluiu mais pessoas. E precisamos deixar a nossa Previdência cada vez mais sustentável para incluir ainda mais pessoas, porque tem 30% das pessoas que ainda não estão no nosso regime previdenciário, não estão contribuindo para a Previdência. O que vai levar aqui depois da aprovação também uma nova educação previdenciária. As pessoas precisam entender que a Previdência é um ótimo investimento. Então, especialmente no trabalhador rural, a gente sempre fala que ele deve contribuir por volta de R$ 50 por 15 anos. Em média, vai contribuir ao longo de todo esse período 9,4 salários mínimos e vai receber R$ 239. Então, a gente tem que ter orgulho do nosso regime. E aí, só para fechar aqui na parte da Seguridade Social. De fato, o Clóvis tocou em um ponto muito importante, a gente pode detalhar isso em um outro bloco, mas a Seguridade Social, o déficit da Seguridade Social é maior que o da Previdência. O da Seguridade Social é de R$ 258 bilhões e o da Previdência do regime geral é de R$ 154, mais R$ 77 do regime próprio, que é o servidor público. Obrigado. Clóvis, só para a gente finalizar, e antes de abrir as perguntas, já temos algumas perguntas aqui. Não, realmente a questão da idade, idade mínima, a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros já tem uma idade, como o Marcelo colocou, 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher, quando se aposenta por idade. Agora, o que acontece na realidade é que nós temos, quando se fala sobre a vida da pessoa ou mesmo expectativa de vida, é uma média. O nosso Brasil, como foi colocado até na introdução aqui para a Espanhão, é muito desigual. Então, a expectativa média de vida aqui no Paraná é muito mais alta do que, por exemplo, no Piauí, no Maranhão. As pessoas que trabalham no interior do Nordeste, da região Norte, têm uma expectativa de vida muito mais curta do que quem trabalha numa cidade do Sudeste brasileiro, mesmo que trabalhe numa ocupação, assim, braçal, pelas próprias condições de infraestrutura pública, serviços públicos e outras facilidades que se encontram nas grandes cidades. Então, o fato de você estabelecer uma idade mínima muito elevada e, principalmente agora, elevando a idade mínima de aposentadoria para as mulheres, você acaba excluindo pessoas do acesso ao benefício previdenciário. A gente normalmente se concentra muito na questão da idade mínima, da expectativa de vida, mas esquece da mortalidade. Então, qual é a probabilidade de uma pessoa que chega aos 55 anos de idade de morrer antes de 65 anos? Ou seja, a pessoa chegou numa fase em que a sua capacidade laboral já está se esgotando, especialmente nas atividades braçais, e ele esperaria, aos 55 anos, ter acesso à aposentadoria e ter uma renda na incapacidade para o trabalho. Então, 23% dos homens que chegam aos 55 anos de idade morrem antes de completar 65 anos de idade. Então, veja, quando a gente coloca a idade mínima de aposentadoria 65 anos para 20 e poucos por cento dos homens, isso significa que ele vai morrer antes de se aposentar. Existe um outro problema na proposta do governo que vem junto com a idade mínima, que é a elevação do tempo mínimo de contribuição para 25 anos, que foi colocado pelo Marcelo no início como uma elevação gradual do tempo mínimo de contribuição para ter acesso à aposentadoria. Se essa regra estivesse em vigor em 2015, 79% para ser preciso das pessoas que se aposentaram por idade não teriam conseguido comprovar o tempo de contribuição. Ou seja, 80% dessa população, que é a população que se aposenta por idade, portanto, que tem menos condições econômicas até de contribuir para a Previdência, não teria acesso ao benefício. Existe um estudo agora feito por dois especialistas que estimam que se essa regra entrar em vigor, vai excluir do acesso ao benefício previdenciário entre 35% e 40% dos segurados do regime geral da Previdência Social. Então, a nossa preocupação com a proposta de reforma, mesmo depois das mudanças que foram feitas na Câmara, na Comissão, é justamente a possibilidade de haver uma exclusão do sistema previdenciário dessa parte mais vulnerável da população. Então, o governo diz assim, não, a nossa proposta atinge só os que estão por cima, os que estão no topo. Bom, primeiro que os militares não entram, mas vamos dizer que tudo bem, vamos pensar que atinge os servidores públicos. Mas o nosso medo é justamente de que os que estão na base da pirâmide, que têm menor condição de contribuir para a Previdência, pelas condições de vida e de trabalho que elas enfrentam, de estarem sendo excluídas no longo prazo do acesso ao benefício previdenciário. Secretário, eu queria comentar, antes da gente abrir para a pergunta aqui. Sim, vamos lá, alguns pontos. Essa questão da elevação do tempo de contribuição de 15 para 25 anos, de fato existe na proposta que está hoje em discussão no Congresso, essa elevação. Agora, pontos importantes para se considerar. É uma transição bastante longa. De fato, os 25 anos de tempo de contribuição só vão passar a ser exigidos em 2039. E o primeiro aumento só vai ser observado em 2020. Então, quer dizer, vai crescendo seis meses a cada ano, e o primeiro aumento se dá em 2020 e fecha o ciclo de aumento em 2039. Também já houve. Nos anos 1990, o tempo de contribuição era de cinco anos e aí subiu para 15. Então, quer dizer, eu não tenho histórico aqui desses debates, porque o período está um pouco mais para trás, mas provavelmente naquela época também essa linha de argumentação de que excluí todo mundo, porque eram cinco, ia pular para 15, também era, creio eu, que também tem existido. E outro ponto que é muito importante nessa discussão. Houve, a partir desta década, várias políticas de inclusão por meio de pagamentos de contribuições mais baixas. Então, hoje em dia, é possível você ter acesso a um benefício, seja como microempreendedor individual, seja como contribuinte facultativo de baixa renda, pagando 5% do salário mínimo por mês. Se a gente for considerar um período de 25 anos, isso quer dizer o quê? Que, ao longo de todo o período contributivo, essa pessoa vai pagar, se pagar os 25 anos de contribuição, vai pagar 15 salários mínimos. E vai ter um retorno, já no primeiro ano, já no primeiro ano de contribuição, de 13 salários mínimos. Porque quando a gente pega uma aposentadoria, aposentadoria você tem os 12 mais o abono lá de Natal, 13º. Sem contar que o regime previdenciário, ele não é só uma questão de pagamento de aposentadorias. Falece, gera pensão, uma mulher tem filho, recebe salário maternidade, fica doente, recebe auxílio doença, se invalida, recebe uma aposentadoria por invalidez. Então, quer dizer, a contribuição para a Previdência Social é extremamente vantajosa. É um seguro excelente do ponto de vista individual. Por quê? Porque você acaba recebendo um valor que é bem superior àquilo que se aporta, principalmente nessas categorias de renda mais baixa. Bom, é só abrir, então, para as perguntas. Vou começar com o Arnaldo. São perguntas aqui que se relacionam e o pessoal é um pouco na bronca, justamente com a questão dos servidores e também da classe política. O Nairam Ferreira Tressi. A aposentadoria é milionária dos servidores públicos. Interrogação aqui, uma exclamação, está indignado. Sou professor e minha aposentadoria não é milionária. Pelo que eu sei também, essa reforma não afetará os verdadeiros servidores milionários, os políticos. E Oribes de Almeida Viana Almeida comenta só a favor da reforma da Previdência, desde que acabem com os valores absurdos que pagam aos políticos e servidores públicos quando se aposentam. O valor da aposentadoria tem que ser proporcional aos recolhidos. Bem, foram ótimas perguntas. Acho que é bom deixar claro que a Previdência não é do governo. A Previdência são dos servidores, são dos nossos contribuintes, das pessoas que estão perguntando aí. Para deixar claro, mostrando cada vez mais o caráter isonômico da nossa reforma, os políticos também vão se aposentar, como qualquer outro trabalhador. Então, acho que esse é o principal ponto da reforma. Logicamente, qualquer reforma tem uma segurança jurídica e respeita os direitos adquiridos. Quem já se aposentou mais cedo, já em anos passados, e com um valor maior, não há como retirar um benefício que ela contribuiu. Agora, a partir da promulgação da reforma, todos os congressistas, senadores, deputados, presidentes da República, todo mundo vai aposentar com o teto do INSS e vai ter que fazer uma complementação com previdência complementar, caso queira um benefício maior. Eu não disse que eram aposentadorias milionárias. Na prática, é que a gente não entende um pouco do país que a gente vive. Quem ganha acima de R$ 5 mil hoje no país está entre os 10% mais ricos da nossa população. A gente não custa acreditar nisso. Então, por isso que estou dizendo, no topo da pirâmide não quer dizer que você é o Ronaldinho Gaúcho ganhando salário astronômico, mas você sim está em uma condição melhor que os demais. Acho que é algo que você tem que até agradecer a Deus. Logicamente, todo o esforço que a pessoa fez tem que ser restituído. Os professores, na forma do substitutivo, continuarão tendo uma aposentadoria com uma idade mais baixa, o que ainda continua tendo uma condição privilegiada, porque professores, inclusive, é uma categoria muito importante para a gente. Como eu disse anteriormente, a gente investe pouco em educação, investir em professores é um bom investimento também. Então, eu queria deixar bem claro isso, que a gente acha que realmente os congressistas não estão participando. De fato, militares não entrou na nossa reforma, continuamos discutindo com eles, porque ela não está na Constituição. O Estatuto dos Militares é uma lei, então a gente está discutindo com os militares um aperfeiçoamento do seu regime protetivo, que em qualquer país do mundo tem as suas especificidades, e a gente está analisando, mas a gente tem muita esperança que a gente será enviado em breve para o Congresso Nacional. Quer comentar, Clóvis, a questão dos servidores? Mais servidores, também falando dos políticos, a contribuição, a aposentadoria milionária. A questão dos políticos, inclusive o Arnaldo colocou a proposta, estende aos políticos que vierem a ser eleitos as regras do regime geral da Previdência Social, mas acho que esse não é o centro do problema. porque os políticos, embora cause muita revolta pelas condições especiais, mas o cerne da questão é a grande massa de trabalhadores e trabalhadoras, é isso que a gente tem que discutir a fundo, e ficar concentrado nesses pequenos grupos pode atender a nossa revolta pessoal, mas não é o essencial da questão. Eu também acho que as questões dos militares precisam ser tratadas especificamente, mas a minha observação foi mais no sentido de que o governo começa a tratar e tirar certas pedras do caminho pela simples pressão do grupo de interesse, assim como atender os policiais nas demandas deles, mas, enfim, alguns outros aspectos que atendem a população de mais baixa renda talvez não tenha tanta sensibilidade. Por exemplo, a questão do trabalhador, do segurado especial, do trabalhador da agricultura familiar. Ele vai ser profundamente afetado pela reforma. Mas, pegando a questão dos servidores, é importante atentar que a reforma de 2003 já igualou as condições de todos os servidores que ingressam no serviço público ao dos demais trabalhadores do setor privado. O que o governo está fazendo agora é modificando coisas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional na reforma previdenciária de 2003 e retirando direitos das regras de transição que foram pactuadas naquele momento. Então, eu acho que é muito importante pensar se é possível a gente desfazer decisões que foram adotadas pelo Congresso numa regra de transição de 2003 apenas para fazer mais caixa para o governo às custas dos servidores que tinham uma expectativa de direito lá em 2003. Então, eu acho que aí existe uma outra discussão a ser feita, mas as regras atuais em vigor dos servidores públicos já são iguais às dos trabalhadores do setor privado. Bom, nós estamos com o nosso tempo esgotado nesse bloco. Nós vamos fazer uma breve parada e já retornamos. E eu quero convidar os nossos amigos para que... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto